E aí Então falei pessoal, bem-vindos ao vídeo de Dead by Daylight Dessa vez aqui pra gente fazer uma gameplayzinha diferente Dessa vez de Survivor Sim, vou fazer mais uma gameplayzinha de Survivor pra vocês Já que quase Survivor não tem aqui no canal O pessoal tem pedido mais uma gameplayzinha de Survivor Bom, essa daqui em questão eu tava fazendo em live Sim, eu tô fazendo lives na Twitch De vez em quando Eu abro uma livezinha assim Como quem não quer nada Tipo num horáriozinho Não tem horário marcado Chega e abre a live assim Fiquem da vontade Normalmente faço umas duas horinhas de live Só não faço cinco, seis, sete, oito horas, tá? Mas nesse caso Eu fui jogar umazinha de Survivor E deu uma partidinha muito, muito, muito épica pessoal Muito épica, velho Espero que vocês curtam uma partidinha de Survivor E eu joguei com o meu querido Ace Que está Prestigio 1 E não pretendo dar Prestigio 2 e 3 dele Ele vai ficar eternamente no 1 aqui Até eu pegar todas as perks Bom, tô levando a seguinte build com ele, tá? Tô levando o Dead Hard Que cada vez que eu estiver machucado na partida E apertar um botão, no caso o botão E Eu posso tancar um hit Ou melhor dizendo Eu posso esquivar de um hit De um killer Eu posso passar por cima de uma trap Eu posso basicamente ignorar Qualquer hit Ou qualquer ameaça do killer E ficar com uma exaustão de 40 segundos Tô levando aqui o ataque decisivo Pra evitar caso o killer me foque um pouquinho na partida E caso ele queira me pegar do chão Eu tenho 5 segundos aqui Pra atordoar o assassino E uma skill check pra fazer Cada vez que eu acerto esse skill check O assassino é atordado por 5 segundos, ok? Tô levando aqui também o Borrow Time E caso o killer esteja um pouquinho próximo dos ganchos ali, né? A gente possa salvar alguém E dar um follow a mais pra essa pessoa Cada vez que o killer estiver próximo do gancho Eu salvo essa pessoa No raio de terror do killer Essa pessoa ganha 15 segundos de imunidade aí Pra atancar um hit E não cair instantaneamente E obviamente tô levando aqui Um dos perquezinhos diferenciados Que é o parentesco Eu gosto desse perquezinho aqui Particularmente falando quando eu jogo com randoms Cada vez que um sobre-event vai pro gancho Eu vejo a aura de todos os outros sobre-eventes E a aura do killer que estiver Dentro de um raio de 16 metros próximo desse gancho E cada vez que eu vou pro gancho Todos os outros aliados Vem a aura um dos outros E vem a aura do killer até 16 metros É interessante esse perquezinho Bom, espero que vocês curtam a partidinha Não esquece de deixar o like Se possível comentário Grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre E segue lá na Twitch Pra caso eu abro uma livezinha de bobeira aí A gente dá uma conversada Trocar uma ideia ao vivo lá E dá uma jogadinha, beleza? Valeu, falou e eu Fui! Tamo junto Show, velho Bom, bora lá Deixa eu ver como é que tá o mouse aqui E... Nice Tem cinco, tá funcionando, velho Smith, obrigado pelo follow E é uma Huntress Mano, eu tenho uma vontade Eu tenho um imã de Huntress, cara Que eu não entendo, velho Tá aqui já, velho Vai na Claudete Vai na Claudete Vem em mim, ó Isso Eu tenho um imã de... 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 De Huntress, velho Toda vida que eu jogo sobre eventos é Huntress É incrível isso Não, muito previsível Muito previsível que tu ia fazer essa jogada Caraca, ela acertou de lá? Nice E ela tá de Exaust ainda por cima Meu gen tava quase acabando Boa Faz esse gen aqui Aí cês tão de sacanagem, velho Aí... Aí... Aí é foda Se quer lhe dar um certo medo? Não, é tranquilo, velho Mas eu acho que essa partida aqui já foi pro limbo, velho A mina tomou basicamente um Stadown lá, velho Eu nem sei... É, ela não tá de Stadown Tomei... O machado não cai Mas a mina simplesmente tava full HP e caiu do nada, cara What the fuck? E aí, vida louca Como é que vai, mano? É, a handei é foda, cara Jogo faz um ano Mas tenho um medo do Myers Ah, sim, 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 sim O Myers de espelho é o único que consegue me dar medo ainda, velho Um Myersinho de espelho bem jogado Mano, cês... Poxa, cara Cês não tem um Unbreakable, velho Mano, olha um Unbreakable fazendo foto agora Meu Deus, cara Ah, que pariu, velho Mata, vai, vai Me acerta o machado, vai Ah, obrigado Ela foi fair play agora Meu Deus, a mina não tá nem curada ainda, velho Quer me acertar o machado? Vem cá, me acerta o machado aqui, velho Por favor Meu pai amado Ah, velho, esqueci que eu tô de parentesco, cara Eu tô foda Mano Aí tu correndo atrás de mim fica foda, né, velho Ó, 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 ó a merda, ó a merda, ó a merda Ó a merda, cara Isso, pega ela Obrigado Meu, olha a rotação de gancho que essa Hunter tá fazendo, velho Ó, 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 ó Ela cobrou assim no levantado Mano, o Unbreakable faz falta agora, hein, velho Terminar o G na cara dela, velho Se liga Foda-se Olê Olê Ela vai vir ainda? Deixa eu ver Não, voltou no gancho Meu Deus, pessoal Não sei como é que a gente fez 3G, velho Tá difícil, tá complicado, cara Meu Deus do céu Peraí Ó, ó Meu Deus do céu, cara Ah, velho Cara, eu fiz 2G, basicamente, cara Mata todo mundo, mano Tem outra no gancho também Ah, não, outra tá lá no gerador, lá no fundo Claudete morre também Morre todo mundo Demogrogon ou Pirâmide Red Tiveram muita Tiveram muita gente pedindo Nossa, cara Ela mandou um machado aqui, velho Ó Tá de Croissair Ah, pra adicionarem eles no jogo Ou a Behavior por ideia própria Não sei, mano De repente a Behavior por ideia própria Vai puxar o machado na janela? Olha Vou fingir que vou pular Caralho Vazei, vazei, vazei Vazei, vazei, vazei Vazei, vazei Ela tá dando a volta por lá Christian, obrigado pelo falou Meu Deus, morri Meu Deus, me dá essa janela aqui Morri 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 Aqui ela vai me dar um M1 GG Ela quer o machado, velho É a honra dela é me acertar o machado, velho Isso aí Ui Ui Meu Deus, deixa eu fazer um Fast aqui, velho Meu Deus, muito morri, velho Que isso, que isso, que isso, que isso A mina tá fazendo Meu Deus, cara A mina God, velho Tá fazendo gerador mesmo Caralho, calma Nossa senhora, morri Oh, Hitbox Meu, não acredito ainda como fizeram esses geradores Me dá a Hatch Eu mereço Eu mereço Sim, sim, eu mereço Eu mereço a Hatch Eu mereço Me dá Hatch Me dá Hatch Ela tá fazendo não com a cabeça Não, 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 não Ela vai me dar Hatch Não, ela vai me matar Ah, ela vai me dar Hatch Não, filha da mãe Ah, velho E aí, Kaká Como é que vai, velho Poxa Eu mereci a Hatch, cara Joguei muito essa daqui Ela tá Ela tá brava comigo, cara Se eu der um Kobe Tu me dá Hatch, velho Eu dei um Kobe Meu Deus Não, eu mereço a Hatch Eu mereço Eu mereço Eu mereço Eu mereço Filha da puta Não, eu mereço, velho Eu mereço, cara Valdece Sai Mano Eu não acredito Tá aqui em cima Tá onde? Tá aqui em cima Eu não acredito Meu Deus Nossa Meu Deus Essa daqui vai muito pro YouTube, velho Meu Deus Meu Deus do céu, cara Pena que os caras são tudo console, velho God do God do God A mina tinha 3 Freak, velho Mas ela tinha uma noçãozinha God do God do God, cara Essa daqui foi foda, velho Essa partida aqui foi de lei Eu não acredito 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 Eu não acredito